Fala aí gente, tranquilo? Eu sou o Gustavo Machado e você está assistindo o meu canal O Gustavo Machado Bom pessoas, aqui estou eu mais uma vez para fazer um vídeo de imitação E dessa vez trazendo para vocês um dos vídeos mais pedidos, mais aguardados de todos os tempos aqui do canal Que como você viu no título é Imitando Cantores Imitando 25 cantores nacionais e internacionais Esse também é sem dúvidas um dos vídeos mais trabalhosos que eu já tive de imitação Um dos mais difíceis Porque agora não basta só imitar, eu tenho que imitar cantando também Então o desafio vai ser dobrado Então eu já peço para você, se você gostar, deixa já o seu like, se inscreve no canal Clica no sininho para não ficar de fora das novidades dos vídeos novos que viram por aí E compartilhe bastante esse vídeo nas suas redes sociais No seu Twitter, Facebook, no seu Instagram Story Se quiser postar no seu Story do Instagram e me marcar por lá para poder repostar O meu Instagram é esse daqui, Gustavo Machado E meu Instagram, Twitter, Facebook, tudo Gustavo Machado E me segue lá E no final você comenta aqui embaixo qual você achou mais parecido, qual você mais curtiu, beleza? Eu já gostaria de deixar claro que não são 100% iguaizinhas, perfeitas as imitações São parecidas, elas se lembram o cantor Antes que venha algum hater de plantão e fale que não esteja tão parecido assim Então já está avisado Ah, e quase me esqueci, sábado passado lancei a minha música nova Meu single novo chamado Estou Aqui Caso você ainda não tenha escutado, o link está na descrição e no comentário fixado Ele está disponível em todas as plataformas digitais Então não perca, já me siga no Spotify, o link está na descrição também E agora sem mais delongas, vamos para o vídeo Você se vê como um anjo 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 Mas eu sou um anjo Você é o diabo em disguise Oh, sim, você é o diabo em disguise Wise men say Only fools rush in But I can't help falling in love with you Oh, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E Na vida a gente tem que entender Que eu nasci pra sofrer Enquanto o outro rir Mr. Catra Seu mordomo Ha, 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 ha Na som tem guistronda Full humor É Sem carro Fant tag Fronde wrapper É Minha mansão sempre estará lotada De mulheres belas Daquelas singelas Que tu ve Por aí na TV Tu pode achar que eu tô fazendo algum truque Mas as minhas são tipo mulher do caldeirão do Hulk Here we're not alone I'm here to do Don't fall away I'm here to stay Here we're not alone I'm going under in this time I feel there's no one to save me This all or nothing really Cut away, you're driving me crazy And so it is Just like you said It would be Life causes you on me Most the time É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores I see trees Of green Red roses too I see them bloom For me and you And I think to myself What a wonderful world What a wonderful world On a cobweb Afternoon A road full of emptiness By a freeway I confess I was lost Lost in the pages Amen 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 Take me to church I worship like a dog When you shredding the lies I'll tell you my sins So you can shred me your knife Over me that I'm beautiful It's definitely good God Let me give you my life Take me to church I worship like a dog When you shredding the lies I'll tell you my sins So you can shred me your knife Over me that I'm beautiful It's definitely good God Let me give you my life When I'm gone just carry on Don't more rejoice Every time you hear the sound of my voice Just know that I'm looking down when you're smiling And I need to feel a bang So baby don't feel my pain Just smile back When I'm gone just carry on Don't more rejoice Every time you hear the sound of my voice Just know that I'm looking down when you're smiling And I need to feel a bang So baby don't feel my pain Just smile back Música Take a piece of my heart and make it all your own So when we are apart, you'll never be alone You'll never be alone Strong as you are, tender you got I'm watching you breathe out for the last time A song for your heart When it is quiet I know what it means I'll carry you home Carry you home Ei, medo Eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Mel Sua boca tem o mel E melhor sabor não há Que loucura te beijar Céu Sua boca tem o céu As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando O antes e o agora e o depois Quem me chamou Quem vai querer voltar pro mim É descobrir seu lugar Era um cômodo, incômodo Surde como um dragão de cômodo Úmido eu Homem da casa Aos seis anos Morro no canto Todo TV engordo Pronto pro lodo Tímido porra Somos reis Mano Deixe-me O que é isso? O que é isso? I'm certain I've lived A life that's full I've traveled Each And every highway And more Much more than this I did it my way Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder as novidades, os vídeos novos que virão por aí. Compartilha com todo mundo em suas redes sociais, no seu Twitter, Facebook, no seu Instagram, Story. Me marca lá, é Gustavo Machadog, minhas redes sociais. Manda pros seus amigos também no grupo de WhatsApp pra eles se inscreverem também, curtirem o canal aqui e os vídeos. Estamos na meta de 200k, 200 mil inscritos aqui no canal até o final do ano. Conto com o apoio de vocês. Comenta aqui embaixo qual você achou mais parecido, qual você mais gostou. E acho que por enquanto é isso. Valeu.